Olá pessoal, nós vamos iniciar hoje uma playlist onde nós vamos falar sobre regressão múltipla. Regressão múltipla é uma metodologia estatística muito interessante para nós utilizarmos em situações onde nós estamos trabalhando com dois ou mais fatores quantitativos. E quando eu digo fatores quantitativos, eu quero dizer variáveis explicativas quantitativas. E a nossa variável resposta, que é aquela variável que a gente vai medir nos nossos indivíduos, como produtividade, ganho de peso, altura, por exemplo, também é quantitativa. Então sempre quando a gente está trabalhando nessas situações, com duas ou mais variáveis explicativas quantitativas e uma variável resposta também quantitativa, regressão múltipla é uma das melhores soluções para a gente conseguir trabalhar. E nós vamos aprender dentro dessa playlist tudo de mais importante que se tem, para a gente aprender sobre esse assunto do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Vamos entender o que tem por trás da metodologia, nós vamos aprender como fazer isso utilizando o software R, vamos ver também como a gente consegue fazer alguns gráficos lá no Sigma Plot, e como que fica essa questão de delineamento estatístico, ou melhor, essa questão de regressão múltipla numa situação onde nós temos delineamento estatístico. Então vai ser uma playlist bem interessante, convido vocês a se inscrever no canal e acompanhando aí essas videoaulas, que com certeza nós vamos aprender muito juntos, ok? Então é isso pessoal, até a próxima aula!